Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog, aqui a gente gera conteúdo relevante para o comércio exterior. O meu convidado hoje é o despachante aduaneiro Guilherme Castro, Guilherme é da Nicomex, empresa que presta assessoria em despacho aduaneiro e uma das suas especialidades é o Repetra. A gente já gravou aqui um outro conteúdo sobre o Repetro Exped e hoje a gente vai falar sobre o Repetro Industrialização. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Carlos, é um prazer estar aqui novamente com você e mais uma vez compartilhando o conteúdo relevante dessa indústria petrolífera que é tão importante. Pois é, o que é esse Repetro agora Industrialização? Sim, bom, se for se resumir, ele é um incentivo à industrialização para atender o mercado de óleo e gás, praticamente ele é um incentivo à industrialização e que ele suspende tributos federais. Ele é um regime industrial, ele não é considerado um regime aduaneiro nem um regime tributário, ele foi publicado em julho de 2019, ou seja, é um regime recente. Me arrisco a dizer que talvez seja o regime mais recente que a gente tem no mercado. Ele é tão recente que só tem 18 empresas cadastradas hoje, mas ele veio tarde, Carlos, ele veio tarde porque no Repetro Exped, que foi o tema da nossa última apresentação, nosso último vídeo que a gente gravou, uma das modalidades do Repetro Exped é a aquisição nacional oriunda de um produto industrializado pelo Repetro Industrialização. Então, veja bem, nós temos o Repetro Exped, que foi publicado no final de 2017, e um ano e meio depois, essa modalidade do Repetro Exped, ela não estava sendo praticada, um ano e meio depois surge, é publicada a instrução normativa do Repetro Industrialização. Então, é uma coisa muito nova e é uma coisa muito benéfica para a indústria de gás. Quando eu estou falando em industrialização, eu estou falando em insumo, ele precisa passar por uma industrialização local ou não? Sim, a gente está falando de uma industrialização local, que a gente considera aí matéria-prima, produtos intermediários e embalagens, que vão fazer parte do produto final. Então, a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, mas basicamente o que eu estou falando é que a indústria que atende ao óleo e gás pode se beneficiar da suspensão, tributar dos tributos de matéria-primas ou de componentes que vai passar por uma industrialização e que o produto final vai ser vendido a empresas que são do setor. É isso o conjunto. E quem são os beneficiários desse regime? Sim, existem dois beneficiários possíveis. Um é o fabricante final, aquele que vai fazer a venda para o beneficiário lá do Repetro Exped, na modalidade de aquisição final. Então, é o último, é o produtor final. E o segundo beneficiário é o produtor intermediário. É aquele que vai produzir um bem, vai vender para o produtor final, que vai produzir finalmente o bem e aí sim vai vender para o beneficiário do Repetro Exped. Então, você tem esses dois tipos de beneficiários, o fabricante do produto e o fabricante do produto intermediário, que é contratado por esse fabricante. No Repetro Exped, a gente tinha a operadora do bloco, a gente tinha a contratada e a gente tinha a subcontratada. Três camadas. Quem vai comprar esse produto da indústria que se beneficiou do Repetro Exped? Pode ser os três? Podem ser os três. O que torna elegível ou não a possibilidade de você comprar um bem fabricado através desse benefício fiscal, que é o Repetro Municipalização, é você estar habilitado ao Repetro Exped e esses itens compor um dos itens dos anexos 1 e 2. Ele ser repetrado, né? Exatamente. Então, eu tenho três cadeias, três fases, três cadeias no Repetro Exped e tenho mais duas cadeias no Repetro Industrialização. Então, eu tenho um produtor intermediário que se beneficia, produz o bem, vende para o produtor final, para o fabricante, que ele pode vender para uma dessas três cadeias no Repetro Exped. Exatamente, exatamente. Então, eu chego até cinco... É amplo. Eu chego até cinco fases, cinco etapas desse benefício. Alguém no Repetro Exped pode... Não é comum, talvez a pergunta não se encaixe, mas alguém no Repetro Exped também poderia ser o fabricante e se beneficiar das duas fases? Interessante a sua pergunta. São dois regimes diferentes. Então, você pode estar no Repetro Exped como uma contratada da operadora, mas, ao mesmo tempo, você é uma indústria. Além de prestar serviço, você também é uma indústria. Então, você pode, você tem que se habilitar no Repetro Industrialização. O que ele não permite é que o industrializador seja também o comprador ou que pertença ao mesmo grupo econômico. Isso é vedado na instrução normativa. Então, você não poderia produzir algo para vender para a sua empresa ou para um grupo econômico. Mas, se bem que o que interessa é a suspensão de todos os tributos, em algum lugar ela vai acontecer. Ou em matéria-prima para produzir um bem ou importando um produto final pelo Repetro Exped e que também vai ter o benefício. Quais são os benefícios que esse regime oferece aos fabricantes que a gente falou que são os beneficiários? Sim. Então, o benefício é benefício fiscal. Sem dúvida. A gente está falando aqui de tributação, de redução de tributo. Então, quais são as possibilidades de você suspender tributos nesse regime? Tanto para o fabricante do produto final quanto para o fabricante do produto intermediário. Esse regime permite você adquirir bens nacionais, que são esses insumos, produtos intermediários e embalagens. E ele também permite esses mesmos itens serem adquiridos internacionalmente, vulgo importação. Então, tanto na aquisição nacional quanto na aquisição internacional você tem a suspensão dos tributos federais. No nacional, IPI, PIS, COFINS e no internacional, que é a importação adicional do IE. Então, IE, IPI, PIS e COFINS. Maria Mercante, entra? A Maria Mercante, eu até guardaria isso mais para frente, mas é uma pergunta que o mercado faz. A Maria Mercante, ICMS. Aí depende do Estado, possivelmente, mas no Rio de Janeiro, como é que funciona? No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro aderiu ao convênio, o convênio 220-19. Ele era o antigo convênio 03-2018, que foi publicado logo após o Repetra-Expede. E lá você, quem adere a esse convênio, no caso dos fabricantes, o ICMS é exonerado. 100%. Não é regime especial, é geral, não é empresa a empresa. O Estado adquiriu, todo mundo que está habilitado no Repeto, automaticamente já exonera. Isso. Quando ele adquire nacional ou internacionalmente, ele vai apresentar exoneração e aí o Cefaz, estadual, vai deferir ele, porque ele faz parte do Repeto Industrialização e está importando o bem que será utilizado no processo. Então, recapitulando, no mercado interno, IPI, PIS, COFINS, na importação, adicionando o imposto de importação, os Estados que aderiram ao convênio do CONFAS, exonerado o ICMS, exonerado até que momento? Até ele entregar para... Quando é que suspende esse benefício? Quando ele entrega isso para o beneficiário do Repetro Expedia? Exatamente. Quando ele emite a nota fiscal de venda, acabou todo o compromisso dele com tudo que era suspenso. Alguns tributos são zerados, outros são isentos. Aí tem, na própria, ela explica, tá? Quais são os tributos que são isentos e quais são reduzidos a zero, tá? Claro que na Iene não fala do ICMS, tá? O convênio que vai falar lá, mas é a mesma linha. Quando você emite a nota fiscal de venda, aquele tributo, ele fica... Já cumpriu o compromisso. Já cumpriu o compromisso. E os produtos finais elegíveis para esse regime? Também tem um anexo lá, como tem no Repetro Expedia? Então, esse anexo, ele faz parte do Repetro Expedia. Então, no Repetro Industrialização, você não acha nenhum anexo lá. Em relação à lista, tá? Então, para você saber... Ah, eu sou um fabricante de um produto, né? E eu quero saber se esse produto se encaixaria nesse produto final, né? Eu vou vender para uma indústria de aligais. Então, eu teria que baixar os dois anexos, da Iene e do Repetro Expedia, e analisar lá, item por item. É um anexo que tem bastante coisa lá, tem muitos itens. Os principais da indústria de aligais, tá? Então, assim, bem prático, porque tem a NCM e tem a descrição da NCM e tem uma descrição comercial lá. Então, é bem prático e é bem fácil, vamos dizer assim. Quem é do ramo, facilmente acha que o seu produto está ali ou não. Não tem dúvida. Sim, sim. Mais um detalhe, só complementando, Carlos. Esse produto tem que estar destinado às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás. Então, por mais que esteja no anexo, se não for direcionado para atividade de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, tá fora. Por exemplo, quer ver uma atividade que o Repetro exclui? É o refinamento. O refino, ele não se inclui no processo de exploração, desenvolvimento e produção. Então, a refinaria, processamento de gás, nada disso engloba o Repetro. Então, por mais que tenha um item que você venda para a indústria de refino, por exemplo, esse item está listado lá no anexo, por uma coincidência, você não consegue utilizar o Repetro industrialização. Quando se compra no mercado interno, você falou, ah, no Repetro industrialização, pode comprar no mercado interno. Vou dar um produto qualquer aqui, que eu compraria com ICMS, com PIS, com COFINS, para produzir. Esta pessoa que está me vendendo, ela não participa do jogo, ela não tem habilitação. A habilitação é minha enquanto industrialização. Que garantia que ela tem de que o produto que você está comprando efetivamente vai ser utilizado? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando você vende com um fim específico de exportação, qualquer produto, um dos grandes desafios é você convencer o seu fornecedor de que aquele produto vai ser exportado. Porque ele é solidário. Ah, ele emite um CFOP lá, e eu tenho que vincular na minha DUI e tal. Mas se eu der um cano, ele é solidário também. Como é que a indústria, quer dizer, que o mercado que está fornecendo para essa indústria do Repetro entende essa situação, que fala, aqui eu já tenho que emitir sem IPI, sem PI, sem COFIN, sem ICMS, porque ele vai produzir, quando ele vender para a indústria, tudo zera. Como é que o mercado enxerga isso? Sim, é interessante. E eu respondo essa pergunta da seguinte forma, Carlos. Eu acho que tem duas linhas para essa resposta. Tem uma linha comercial, que aí no momento que você está estabelecendo um contrato de venda e que o comprador está te colocando essa condição de você suspender os tributos, porque ele tem um benefício, acho que a questão comercial, você deve estabelecer isso num contrato. Olha, você tem que garantir, você tem que cumprir isso que você está me dizendo. Acho que isso é um ponto comercial. Na parte prática da venda, na emissão da nota fiscal, a própria instituição normativa do Repetro e Industrialização, ele se orienta no que você deve escrever na nota. Eu, fornecedor... Na nota que eu estou comprando lá no mercado interno. Exatamente. Eu, fornecedor do mercado interno, que não tem nada a ver com isso, não conheço ninguém do mercado de óleo e gás, eu estou vendendo para você, que sim, você que é o produtor, e eu vou escrever na nota lá que eu estou vendendo para um fabricante que é beneficiário do Repetro e Industrialização e que vai utilizar esse produto para uma fabricação com posterior venda para um beneficiário do Repetro e Expedia. Então, tem um texto... Ele amarra isso. Ele amarra isso. Mas é aquilo que eu te falei. Eu acho que no aspecto comercial, você tem que estabelecer isso num contrato. Eu acho que a indústria, ela está fazendo de uma certa forma assim. Eu, particularmente, estou dando uma consultoria para um fabricante e que eu orientei ele exatamente isso. uma garantia que, na hora da venda do produto final dele, o comprador dele precisa estar ainda habilitado no Repetro e Expedia. Ele não pode perder essa habilitação. Porque no momento que ele está colocando o pedido de compra, ele está habilitado. A gente consegue ver no site. Mas, se daqui a dois anos, que é o prazo máximo que você tem para industrializar, você vende, faz a nota de venda e ele, por algum motivo, perdeu essa licença, aquele bem não vai gozar mais das suspensões na venda. E aí, naturalmente, você, como produtor, você vai ter que arcar com todos os tributos que estavam suspensos. Você vai ter que nacionalizar, entendeu? E o que eu não devo usar nesse regime? Porque até agora a gente falou o que eu posso. E o que eu não posso? Sim. Como a gente está falando da industrialização, então, o que você não deve considerar para esse regime? Se você é uma empresa de revenda, por exemplo, você não deve utilizar esse regime. Então, assim, se você não industrializa, você não se encaixa no Repetro e Industrialização. Então, logo quando saiu, vários prestadores de serviços do mercado de aligais se movimentaram, querendo fazer parte desse regime. Mas, em muitos deles, no final do dia, se atentavam que eles não eram uma indústria. Eles eram prestadores de serviços. Então, eles não tinham as licenças, o quinais, etc. Então, se você não é uma indústria, você não participa desse jogo. Tem que haver um processamento do que você pega com o que você faz. A instituição normativa determina percentual até tantos por cento. Pode acima disso? Não pode ou não? Uma montagem ou uma industrialização? Se há uma montagem, ela considera. Como é que funciona isso? Então, a instituição normativa, ela veio, ela foi publicada sem a definição de industrialização. Foi uma grande dúvida no mercado quando ela foi publicada. E qual foi o recurso? Foi olhar a lei do IPI, que é a principal sobre industrialização. Então, lá, você tem a definição de industrialização. Então, o que é a industrialização? Eu trouxe as informações dessa lei. Caracteriza a industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo, tal como transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento e renovação. Ou seja, se sua empresa ela faz uma dessas transformações, uma dessas etapas da industrialização, ela se enquadra. Então, uma simples montagem ela é caracterizada numa industrialização. Quais são as principais diferenças aí entre o industrialização e o drawback suspensão? Tudo que a gente falou aqui até agora, olha e fala, mas isso é um drawback. Sim. Só que não vai exportar. Exatamente. Eu gosto de fazer essa comparação até mesmo porque eu sou conhecedor do drawback suspensão, trabalhei bastante com o drawback suspensão, mas quando saiu o repetro industrialização a própria indústria ela fez esse comentário e levando, voltando para a nossa última apresentação, quando eu falo que o repetro expede é um complexo de regime, ele inclui nesse sentido a ideia de que há uma possibilidade de você adquirir um bem oriundo do repetro industrialização, que é praticamente como se fosse um drawback. Então vamos lá, quais são as principais diferenças que eu trago aqui? A primeira delas, Carlos, é a própria definição do regime. Enquanto o repetro industrialização é um regime especial de industrialização, o drawback é um regime especial aduaneiro. Então a gente tem a primeira diferença. Enquanto o drawback é um regime aduaneiro, o repetro industrialização é um regime especial de industrialização, que eu, ser sincero contigo, eu não conhecia um regime especial de industrialização, o que eu conhecia era regime especial aduaneiro e até mesmo tributário. E aí eu vou começar a falar algumas outras diferenças. Enquanto o repetro industrialização tem vigência até 2040, que é uma vigência alinhada com a vigência do repetro despede, o drawback suspensão, como todo mundo sabe, não há prazo. É desde 1966 que está aí. Exatamente. E você procura na portaria 23, não tem uma vigência. O drawback ele vai vigorar até 2050, não tem. Não tem uma vigência. Outra diferença interessante, no drawback, no repetro industrialização, você precisa fazer uma habilitação e é publicada em ato declaratório executivo. E você, nesse processo de habilitação, você já tem que comprovar que você tem um vínculo contratual com alguma empresa no repetro que está querendo comprar um produto seu. Enquanto no drawback suspensão, você não há nenhuma habilitação. Basta você ter o radar, você entra lá no ato concessório, você faz um ato concessório onde você diz o que você está importando, o que você projeta na importação e o que você vai exportar no final. E até mesmo a aquisição nacional. Então, enquanto de um lado você precisa se habilitar, mas ao mesmo tempo você não abre muito o que você vai importar e sim somente o que você está vendendo, do outro lado do drawback não. O governo, o ministério, ele pede todas as informações possíveis e ele vai entrar naquela questão da porcentagem que você perguntou. No repetro de industrialização não há essa visão de porcentagem, o quanto que você está produzindo, o quanto que de importado está sendo alocado no produto que você vai ser exportado. não há isso. O que mais? Aí tem algumas coisas que são similares. O prazo de industrialização no repetro de industrialização é igual ao drawback. Dois anos. É um ano prorrogável por mais um. Exatamente. Pode ser mais que dois? Pode. Desde que seja um processo de longo ciclo de fabricação. Mesmo esquema do drawback. Você tem que apresentar, você tem que argumentar com a receita. No caso aqui, o drawback você fala com o ministério e no caso a instrução normativa ou repetro de industrialização você fala com a receita. Também são dois órgãos diferentes. É bom pontuar isso. É permitido a aquisição nacional e internacional em ambos os casos. Você tem também a questão da suspensão dos tributos federais e a exoneração do CMS. as duas modalidades também atendem isso. Se equivalem, né? E o AFRMM? E o AFRMM entra em que momento nisso aí? Sim. O AFRMM ele entra na seguinte forma. Aquilo que eu falei lá do repeto expédio também. Por ser um regime especial aduaneiro lá na lei do drawback lá na lei da Maria Mercante na suspensão dela diz que ela é suspenso apenas para regime especial aduaneiro. Então como o repeto industrialização não é um regime especial aduaneiro? Então vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Eu entendo que sim e não vi nada contrário a isso, tá? É. É uma falha técnica muito grande porque representa 25% do frete e dependendo do que você importa não é pouca coisa. Sim, concordo. E a confusão que as pessoas fazem que está muito ligada aos erros? O que você pode pontuar? Bom, eu até comentei um pouco antes mas as primeiras confusões é o seguinte a minha empresa não fabrica nada mas ela só faz uma montagem será que eu posso me beneficiar desse regime? E aí vem a questão da lei do IPI sim, olha se você faz a montagem e se você cumpre lá os requerimentos da instrução normativa uma delas por exemplo é você tem que ter o radar ilimitado você não pode ser tributado no presumido nem no simples nem no real tem vários requerimentos que você tem que olhar a instrução normativa para quem está nos ouvindo é a IN 1901 de 2019 só botar no Google que você acha ela fácil então essa é a primeira confusão então se você você falou um negócio importante aqui para a gente deixar claro não adianta você ser uma empresa prestadora de serviço meu caso aqui sou prestador de serviço e a partir de agora eu vou montar produto posso fazer isso mas vou ter que transformar minha atividade econômica vai ter de ter lá algum nível de industrialização e eu passo a ser contribuinte do IPI porque se eu faço uma transformação nesse produto eu passei já pelo que o regulamento do IPI fala da transformação eu sou contribuinte do IPI e o que eu compro eu aproveito do crédito e destaco de novo se eu for só a primeira cadeia tem uma série de coisas aí que eu passei a me eu passei a transformar produto então não fique achando que agora eu vou revender mas vou botar dentro de uma embalagem e esse processinho só de reembalar já vira uma transformação olhando pelo regulamento do IPI beleza você está transformando mas cuidado com as outras obrigações que você vai passar a ter uma delas você tem que estar com a escrituração fiscal digital em dia você tem que estar com aqueles blocos de estoque controle de estoque tudo em dia então é um regime que passa muito na área contábil fiscal da empresa ela tem que ser uma área muito bem estruturada e conhecedora do próprio negócio para não deixar nenhuma falha nesses registros porque enquanto lá o drawback você tem um ato concessório que você registra no repeto você não tem isso e a instrução fala olha o controle vai ser via a escrituração fiscal digital vai ser através das notas fiscais que você vai emitir e também nos controles internos da empresa e aí eu já faço um gancho para a segunda confusão que as pessoas fazem em relação a devo segregar o estoque de bens adquiridos sob benefício do repeto e industrialização isso foi uma pergunta que jogaram lá no outro vídeo do repeto e a resposta é sim essa segregação ela é feita através dos registros da escrituração fiscal digital através dos controles internos etc agora fisicamente que era uma confusão que se fazia no drawback fisicamente isso já não existe é só digital então assim você tem o produto você tem SKU você tem código ele fica tudo no lugar mas no sistema você segrega o que é para um o que é para outro mais uma confusão que você possa escutar sim a última confusão que eu coloco é em relação a CFOP desde que foi inaugurado foi lançada a instrução normativa ficou pendente pela secretaria da fazenda a criação de um CFOP do repeto e industrialização ou seja eu vou fazer uma nota de entrada de um produto que eu vou utilizar no processo produtivo 301 ou 302? 301 é para industrialização na importação sim mas está adequado aqui eu estou fazendo uma provocação está adequado deveria ter um específico para a industrialização assim como tem para o drawback deveria ter um CFOP específico para esse regime para a industrialização no repeto porque tem tem na compra só para a industrialização no geral isso mas deveria ter um para o repeto que até hoje não tem até hoje não tem exatamente então assim essa é uma falha que ainda está aberta não tem um CFOP então assim o próprio controle da receita federal pela nota fiscal é um pouco falho em relação a isso né Carlos? porque eu posso estar comprando um produto vendendo sem o benefício e o outro benefício mas no fim das contas ou está tudo fora ou está tudo dentro no controle macro da receita ela tem que esmiuçar para saber o que é um e o que é outro sim seria mais fácil se ela pudesse ter um filtro através do CFOP quanto que essa empresa importou ou adquiriu independente se importado ou nacional mas o quanto que ela adquiriu no repeto na industrialização como insumo ou produto intermediário e o que ela vendeu lá no final porque vai ter um CFOP de venda do repeto na industrialização deveria ter então nesse sentido seria muito prático para a receita federal controlar numa eventual auditoria pensando dessa forma para a gente finalizar o que você chama atenção aí de conteúdo que quem está nos vendo e ouvindo precisa estar atento no repeto na industrialização bom eu diria o seguinte quem conhece previamente o drawback suspensão e o repeto SPED leva uma grande vantagem na interpretação dos dispositivos da instrução normativa isso aí é fato a instrução normativa ela é curta então você consegue estudar ela bem basta ter um conhecimento prévio de drawback e até mesmo um pouco do repeto como eu falei só tem 18 empresas então assim é um regime novo e que ainda é pouco explorado imagina um universo de fabricantes da indústria nacional que ainda não estão habilitados seja por não cumprir um daqueles requerimentos ou por falta de desconhecimento tem uma oportunidade aí na mesa sim sim que eu na verdade oriento os despachantes a entenderem isso e enxergarem na sua carteira de cliente quais que poderiam se beneficiar e aí você tem uma oportunidade de você se apresentar como um consultor doaneiro e apresentando um benefício uma solução para essas empresas a habilitação só um segundo ponto a habilitação é um processo administrativo um processo administrativo que normalmente requer uma atenção e organização do que você está apresentando para a receita mas é um processo que eu já tive experiências eu já habilitei dessas 18 quatro empresas eu que habilitei lá na Nicomex que a doitor a minha equipe junto comigo a gente trabalhou em quatro habilitações dessas 18 de três eu tive deferimento em menos de um mês e uma única eu fiquei por incrível que pareça oito meses isso gerou um prejuízo enorme para a empresa e não foi por falta de documentação não foi por uma ineficiência da receita federal que aquele cliente estava na jurisdição dele a delegacia que atendeu ela sentou no processo eu tive que abrir processo até na ouvidoria Carlos mas felizmente o processo foi deferido e foi há três semanas atrás para você ter uma ideia legal mas é um processo rápido é administrativo administrativo requer checklist entendimento juntar documento e da outra parte a receita a delegacia a jurisdição andar mais rápido mas não é nada de clube fechado só estas empresas é democrático cumpriu aquela regra e ele está dentro sim é exatamente isso obrigado pela gentileza de falar com a gente mais uma vez assunto que interessa a muita gente da comunidade do comércio exterior valeu por estar aqui conosco valeu Carlos eu que te agradeço por fim eu só colocaria que precisando de mais informações sobre esse regime vai lá no perguntas e respostas do Repetro no site da receita tem muita coisa lá tá e você que é o beneficiário do Repetro ou até mesmo um consultor seja doaneiro ou enfim de logística se você pretende conhecer se você pretende na verdade buscar informações sobre o seu cliente ele está habilitado ou não basta ir no Normas no site da receita federal Normas e colocar o nome do seu cliente que vai aparecer lá o ato declaratório executivo né é o ato declaratório executivo né a delegacia quem publica isso né exatamente se não aparecer lá Carlos o seu fornecedor se eu sou um beneficiário do Repetro e procuro saber se um fornecedor meu estar habilitado ou não é a primeira coisa que eu faço eu vou lá e aí dali eu converso com ele ou não né eu posso conversar com ele pedindo para ele se habilitar assim como eu posso já ciente que ele está habilitado já fazer uma demanda para ele com a redução dos tributos né então essas são as últimas dicas que eu dou aí e mais uma vez agradeço aí pelo espaço fico feliz em contribuir informações aí para o nosso mercado obrigado Guilherme para você que ficou aqui até agora valeu se ainda não está inscrito no canal faça isso agora se estiver ouvindo pelo podcast assina esse podcast porque toda semana a gente tem conteúdo assim como esse que o Guilherme nos trouxe agora prático mão na massa com dicas para você já sair daqui fazendo um forte abraço e até o próximo conteúdo até mais valeu um abraço e aí e aí